O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, se reúne nesta noite com os senadores da Base Aliada. No encontro vão ser analisados os projetos que estão no Senado Federal e que podem gerar receitas para o equilíbrio das contas do governo. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Também vão ser analisados, pelo ministro Ricardo Berzoini e os senadores da Base Aliada, projetos que podem originar despesas para o governo federal. Entre esses projetos estão os vetos da presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, o veto do reajuste de até 78% para os servidores do Poder Judiciário. O Congresso Nacional precisa avaliar se mantém ou não a decisão presidencial. A votação, a análise dos vetos, já foi adiada e deve ser retomada em breve pelo Congresso Nacional, provavelmente no mês que vem. A expectativa do governo federal é que os vetos da presidenta Dilma Rousseff sejam mantidos pelo Congresso Nacional como uma das principais medidas do ajuste fiscal. Outro projeto de lei que deve ser discutido entre o ministro Ricardo Berzoini e os senadores da Base Aliada é o projeto de lei anti-terrorismo. Ele está na pauta de votações do Senado desta terça-feira, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e qualifica como terrorismo atos que coloquem em risco pessoas e o patrimônio público. Nesta terça-feira, a Comissão de Orçamento do Senado também discute o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016. O ministro Ricardo Berzoini é um dos responsáveis pelo diálogo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. assumiu esta função no começo deste mês, com a reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.